Salve, salve amantes da simulação, Marcos Rumon com vocês aqui mais uma vez. Fazendo o vídeo 2 da DLC Austria Suíça, a gente tinha feito Augsburg para Innsbruck, agora Innsbruck para Salzburg. Vamos passar nessa serrinha aqui para ficar diferente, eu vou ter que mudar a rota durante a viagem. Essa aqui é uma pintura feita pelo Capitã Slow, eu vou deixar o link como sempre na descrição. É a descrição, é o MAN básico, vou até ver se eu consigo perceber se fica mais legal as rodas pretas. Fechou, então tá aí, feita pelo Capitã Slow, ele fala que é a clássica ADAC Postbus Pintura, pintura clássica. Então vamos lá, torci para não estar nevando, que aí vocês podem aproveitar mais da vista. e eu vou poder dirigir melhor na serrinha. Lembrando que a gente está usando a Beta 127-37548. Já peço para vocês darem seu like, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal e comentarem, né? Para que a gente assim possa, é, tá nevando. Tá aí a pintura, muito bonita. Mas já vou adiantando que no próximo vídeo, a pintura que nós vamos usar dessa empresa é sensacional. Gostou do meu sensacional, Abortazah? Maravilhoso. Merchan maior que esse não tem. Mas ficou bonita mesmo. Bom, já vamos colocar aqui os itens que a gente tem que ligar. Já fiz um vídeo sobre isso, um tutorial de, um tutorial básico do Fanbus. É, demos sorte, parou de nevar. Vamos só dar uma empada no para-brisa aqui. Lembrando pessoal, que semana passada eu postei aí vários vídeos. Do pré-lançamento da DLC Holanda. A gente teve acesso a um conteúdo antecipado. Não sei se mais algum canal do Brasil fez, teve acesso. Tá? Mas é mais uma prova que eu tô... É, acompanhando, né? As mudanças do jogo. Que a gente tá... Por dentro dos releases aí. De atualizações. Vamos continuar sempre postando vídeos de atualizações. Os caras entram com cedo na rotatória e não estão nem aí, fi. Já tem que ficar ligado. É, engraçado que tá dando uns pinguins sem vergonha. E, pra lembrar-vos, que a gente tá, a partir de agora, né? Nesse vídeo, com a promoção, né? Não é bem uma promoção, né? Nós vamos dar uma aqui... Nós vamos dar uma aqui... Da DLC Austria Suíça. Eu ganhei lá da... Da TML. E aí, eu vou... E deram pra poder distribuir na minha comunidade, né? Nos meus inscritos e tal. E assim que acabar aqui o anúncio. Nós vamos conectar aqui o celular. Fazer os processos. Junto com a Flixbus. Eu já explico pra vocês... Como é? E aí, eu vou... Já falei sobre isso no vídeo do tutorial. Adiantar a hora ali. Começar a viagem. A comunicação com a empresa. Vamos entrar aqui. Fechar a porta. Ligar o anúncio. Daqui a pouco a gente conversa. E aí, eu pensei em recarregá-las. Pra... Tem que olhar. Tem que parar pra olhar. Deixa eu ir no canto. Obrigado. 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 Eu vou tentar deixar a meteorologia do jogo fluir. Como a gente está na Europa, dezembro fica com neve. Então até para a gente poder curtir. Porque a gente vai passar um bom tempo do jogo jogando sem a neve. Eu fiz vários vídeos sem a neve. Eu vou deixar fluir essa neve aí. Embora a gente perca um pouquinho na visibilidade. Mas como está de dia, está tranquilo. Vamos aproveitar a vista branca. Bom, a DLC que a gente vai dar. Como é que vai funcionar? Ela vai ter algumas regras básicas. Mas que a gente tem que criar alguma regra. Senão a gente poderia dar para qualquer pessoa. Primeira coisa tem que ser meu amigo na Steam. Tem que me adicionar na Steam aí. Tem o link da Steam. No banner do canal. Então procura ali nas informações sobre o canal. Vai ter um link da Steam. É só ir lá e me adicionar. Só peço um favor. Coloca uma mensagem no meu perfil. Seu nome no YouTube. Não podem esquecer disso aí. É muito importante. Por quê? Porque aí eu vou saber quem é a pessoa. Porque vocês vão ter que me mandar. Não precisa ser agora. Mas. É o primeiro. Primeira pessoa. Que completar os três objetivos. Daqui. Ela. Ela. Ela vai juntar um pedaço de hoje. Com um pedaço da próxima viagem. Com um pedaço da terceira viagem. O da terceira viagem. O da terceira viagem. Vai faltar um. Um. Um caractere. Esse caractere. Eu vou dar para passar para a pessoa. Via Steam. Tá bom. Via Steam. E aí. Eu vou anunciar lá no. Nos comentários. Que já houve um ganhador. E aí. E aí. Tá bom. Então vai ser assim. Vou jogar hoje. Um. Pedaço. Da chave. No próximo vídeo. Segundo pedaço da chave. E no terceiro vídeo. Só confirmar. Que é aqui que eu quero virar. É aqui que eu quero virar. Deixa eu pegar uma serrinha agora. Vou mandar então. O primeiro pedaço. Daqui. No próximo vídeo. Na terceira viagem da Alça Suíça. O terceiro pedaço daqui. E no outro vídeo. O terceiro pedaço daqui. Só que esse terceiro pedaço daqui. Vai estar. Incompleto. Aí. Como é que ele vai ser completado. Vocês não tem que mandar comentário nenhum. No. No. No YouTube. A não ser que vocês queiram colocar aqui. Vou participar e tal. Não tem problema. É. Mas tem que me adicionar no Steam. Eu tenho. A pessoa tem que ter o. O Fan Bus. Não pode ter a Alça Suíça. Não pode. Ah. Mas eu quero dar para um amigo meu. Então pede para o seu amigo. Me adicionar no Steam. Tá bom. E aí você passa para ele o. O código. Quando juntar os três pedaços. Que eu vou informar aqui. Para interar. Para interar. Com o carácter. Que vai ficar comigo. Tá bom. Voltei. Beleza pessoal. Então vai ser assim. Se ficar alguma dúvida. É. Eu não vou gravar o terceiro vídeo. Por agora. Eu vou deixar esse vídeo rolar. Então eu quero que vocês me falem. Se não ficar claro. Eu vou falar mais uma vez. Eu vou colocar. Eu vou colocar. Aqui. Em algum momento aqui no vídeo. Um dos três pedaços daqui. No próximo vídeo. Na viagem número 3. Segundo pedaço da chave. E no outro. No quarto vídeo. O terceiro pedaço da chave. Primeira pessoa. Já tendo me adicionado na Steam. Tá. Já falado. Já tendo dito o nome dela no YouTube. Primeira pessoa que mandar mensagem na Steam. Com a aqui incompleta. Faltando um caractere. E essa incompleta. Estando certinha. Eu vou responder para ela. Com o caractere que está faltando. Tá bom. E aí eu vou anunciar. Nos comentários do vídeo. Quem ganhou. Tá claro pessoal. Espero que tenha ficado claro. É uma boa forma. De eu também garantir. Que as pessoas assistam os vídeos. Então. Às vezes a pessoa vê um pedaço. Então a gente. Isso não quer dizer também. Que eu vou lançar. Aqui no final do vídeo. Muito fácil. Eu vou lançar ela rapidinho. Então. Não vai ter como nem vocês verem. Aquela barrinha de rolagem do YouTube. Então é para ficar esperto mesmo. Não é para colocar o pedaço daqui. Nos comentários. É para guardar para você. E só me mandar. Quando tiver os três pedaços. Lembrando que a última. Vai estar faltando um caractere. Tá bom. Então fechou. Nós vamos usar. Nessa alça. Suíça. As empresas. De ônibus locais. Não tem muitas empresas. Que o pessoal. Os designers. Tenham feito. Tenham feito. Então. Dessa mesma aqui. A DAC. Eu vou usar. Ela três vezes. Eu acho. Agora. Não sei de qual. O nome das outras. Empresas de ônibus. Desse país. Da Áustria. Mas nós vamos. Nós vamos. Vamos ver. Como é que está aqui. A viazinha. A gente pede desculpa. Por estar mais calado. No vídeo. Não está falando. Tanto qual eu falo. E também pela voz. Eu comecei a ter. Uma dor de garganta. Vamos falar simples. Então a minha voz está mais. E também esses dias. Quem acompanha o canal. Eu não estou muito legal. Não estou muito legal. Então. Como eu gosto de jogar. E eu faço isso aqui. Também. Porque eu gosto. Também porque eu. Quero mostrar para vocês. Então. A gente vem cá. Faz os vídeos. Eu quando eu fico. Com dor de garganta. Eu suo muito. Então. Estou com a toalha aqui direto. Então. Não reparem. Este simples detalhe. Por favor. Eu vou tomar um ban. Quem? Eu. Por que? Fechei um cara aqui. Sem querer. Ah. Manda a sorry. Mandei sorry. Só que eu. Quer ficar bravo comigo. Da meia. Estava fazendo a curva. Estava indo a milhão. Descendo ali. E. As vezes. O. Cascade. A gente sabe que. Eu mesmo. Virando o volante. Ele vai indo. Invadindo um pouco. E também. Eu estava mexendo. Nessa área. Que não vi que ele vinha chegando. Estou tomando. No zóio. Quer ver? Ficou bravo. Comigo. Da meia. Da meia. My truck. Barra fixo. Acidentes acontecem. My truck. Não foi por mal que eu fiz não. Estava mexendo só lá mesmo. Ah. MP no celular. Né jovem. É. Aí você também. Você não tá no Canadá não né? Tô. Aí pessoal. Fizemos uma conquista. Estrada sinuosa. Também vamos colocar. O título do vídeo. Essa estradinha. Que a gente tá fazendo aqui. É uma conquista. Do Fernbus. E olha que eu nem estou me preocupando ainda. Em platinar o Fernbus. É uma coisa em povo. Estamos jogando. Estamos deixando fluir. Lembrando sempre que o jogo é traduzido para português pela minha pessoa. Não fui eu o primeiro a traduzir o jogo. Não sei se foi o Google tradutor. Ou se foi alguém que se ofereceu para ajudar. Então tem muita coisa errada ainda. Mas eu acho que melhorou muito. A tradução do jogo. Então. Qualquer coisa que vocês virem. Virem aí. Tiver errado. Tiver errado. Ou ainda não tiver traduzido. Que as vezes falta string. Falta texto. Falta palavras. Para traduzir. Manda uma mensagem. Me adiciona na Estim. Pode ficar a vontade. O link está sempre na descrição. Do canal. Não do vídeo. Você vai lá na home do canal. Lá na página principal. Digita lá no YouTube. Marcos Durumon. Barra C. Barra. Desculpa. Youtube.com. Barra C. Barra Marcos Durumon. Que aí você. Consegue. Ir no banner né. Vai ter o link da Estim do banner. O Discord. Do YouTube. Tá ali. Lembrando que o Discord. Não é só meu. Então eu peço. Para quando você entrar. Você mandar uma mensagem. Lá no geral. Ó. Eu entrei aqui. Pelo canal do Marcos. Sou inscrito. Que aí eu vou te registrar lá. Para que em algum momento. A gente possa. Eu possa fazer uma live. Conversando com vocês. Jogando algum jogo. Tá bom. E também. Pra vocês também terem. Notícias. Dos jogos. Aos quais a gente. Faz aqui no canal. Vídeos. Ou lives. Então. Bom. A serinha acabou. Valeu uma conquista. Só que é uma notícia. Que nós temos. Menos de uma hora. Para concluir. 150 km. Não vai dar. Nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Atrasado. Mas nós não estamos preocupados. Com atraso. Nosso negócio era. Mostrar a estradinha ali. Para vocês. Aproveitarem a vista. Porque vale a pena. É. Bem feito. Quando o jogo é bem feito. Vale. Cada momento. Cada país e paisagem. Que a gente passa. E o Baltazar. Pessoal. Quem está falando com vocês. É o Baltazar Oliveira. Ele. Tudo bem. Ele me conhece. E tal. Mas. Ele comprou. O Tourist Bus. Depois da. Do Update 9. Ele já. Já teve. O Tourist Bus. Anteriormente. E. Para ele. Primeira sensação. Primeira experiência. Que ele teve. Não foi positivo. O jogo. Travava muito. Aí. Depois dessa. O update. Número 9. Não quer dizer. Que foi. Só o 9. Porque. Um tempinho. Já que ele. Tinha jogado. Então. Com certeza. Ocorreram. Outros. Depois. Neste. Neste. Primeiro. Momento. Ele. Deixa eu ver. Só aqui. Como é que. Tá. Seguir reto. Ele. Conheceu. As atualizações. Né. E. Se interessou. Novamente. Pelo jogo. O jogo. O jogo. Tá. Ele aí. Pra confirmar. Que realmente. A versão atual. Ela está mais estável. Do que. O carro. O carro. O carro. O carro. Com certeza. O. Update. 9. Depois. Que eu fiz. A aquisição. Do jogo. Novamente. Pra mim. Até o momento. Não travou nada. Tá rodando. Lisinho. Tranquilo. Tá. É mais gostoso. De jogar. O jogo. Já consigo. Ter uma visão. Melhor. Da paisagem. A física. Pra mim. Tá. Melhor. Consegui. Então. É. Vale a pena. Comprar o jogo. E ele tem uma 1060. Não é um PC da NASA. Como muitos falam. Tem que ser. Com certeza. O meu é um pouquinho. Um pouquinho melhor que o dele. O meu é uma 1070. Eu tenho mais memória RAM que ele. Eu ganho muito mais dele no processador. O processador é muito mais rápido que o dele. Mas mesmo assim pessoal. Ele. Tendo processador. Mais simples. Em relação ao meu. É. Ele tá conseguindo jogar. E com fluidez. Tudo no ultra né Baltazar. Tudo no ultra. Tudo no ultra. Então. Ele tem um i5. Ele tem um i5. Não é nenhum. É um i5 bom. Mas é um i5. Lógico né. Nem todo i5. É pior que i7. Muita gente pensa que todo i7. É melhor que i5. Não é. Tá. Não é. Você tem que olhar. A frequência do núcleo. Tem outras coisas para olhar. Além do que a. Do que a família do. Do processador. Tá bom pessoal. Só. Então. Não. Não quer dizer nada. É. I5. Quer dizer sim. Mas não é. Só por isso. Que o i7. É melhor. Por c7. E o outro c5. Tá. Isso que eu quis dizer. O i3. Não. O i3. Já. Já vai penar um pouco. É. Eu já posso falar. Na minha ignorância. Que todo i3. É pior que um i7. Da mesma geração. Obviamente falando. É. Até agora. Não bati em ninguém. Podem ver. A paisagem. É muito bonita. Eu ouço muita crítica. O Fernbus. É um control c. Control via. Das cidades. Eu não concordo. Eu acho que a Áustria. Principalmente a Áustria. Essa parte dela. Que é mais. Próxima da Suíça. Né. Ela. Tem muitas montanhas. Coisas diferentes. A própria DLC da Holanda. Ela tem muita. Muita. Vamos falar assim. Prefab. Muitos. Objetos. Novos. Novos. Não é simplesmente. Colocar o nome. De cidade. Colocar. Elementos. Que na. Que tem. Alemanha. Tá. Fizemos. Mais. Uma. Conquista. Então. Só. Essa. Estrada. Aqui. Da. Duas. Conquistas. Tem. Pessoal. Então. Vale a pena. Passar por ela. Mesmo. Nós vamos atrasar. Faltando 13 minutos. Para fazer 88 quilômetros. Vamos dar um gás aqui. Como é difícil ultrapassar aqui. Eu. Nem vou tentar. Eu. Nem vou tentar. O Zika no MP. Hã? Encontrei o Zika no MP. Eu descendo. Ele subindo para o Canadá. O Zika vírus. O Zika vírus. Ah. Desculpa. Sempre tomar cuidado pessoal. Com a distância do veículo da frente. O que eles chamam de distância segura. Eu recomendo mais ou menos isso aqui ó. As vezes a gente não consegue. Claro. O ideal é. Alerta laranja de chuvas intensas. Opa. Má chuva. Eu tinha visto uma previsão que até dia 18 ia chover muito aqui na minha região. É porque foi chuva agora em Minas. É. Dezembro e janeiro chove bastante. Chove. Mas ontem. Ontem foi pouco. Até que caiu uma água no início do dia. Foi pouco. E aí. Não sei como é que é. As chuvas daí. É por causa de chuva. E quando ela vem, ela vem. Vem com tudo. E aí. E aí. E aí. E aí. Agora pessoal. A gente já tá na. Na duplicada. Agora é tranquilo. Mas de qualquer forma. Já estamos atrasados. Mas eu só quero que. Aqueles que vão reclamar. E que eu perdi o tempo da viagem. Só porque eu passei por uma estrada diferente. Mostrando pra vocês um novo caminho. Não fiquem bravos comigo. Aí tem até um túnel. Que descida. Ó. Até agora no túnel. Agora que tá acabando o túnel. Que tamanho de túnel. Vamos passar essa turma toda aí. Vamos botar nosso man pra acelerar. Passar aqueles baús ali na frente. Vamos lá. Quase. Quase batemos. Cuidado. Faz que nem eu não. Que chapei aqui agora. Aqui no. No meio de um guarda de rei. Que tive que dar barra fixa no caminhão. É. No tourist lá. Toma muito cuidado com os. As vãzinhas. As vãzinhas. Faz curva pra lá. Aliás. Não respeitamos ninguém. Tranquilo. Mas vamos tomar uns cuidados. É. Pra evitar ficar. Tomando dano. Sim. É isso aí pessoal. Chegando em Salzburgo. E aí. Será que aqui já apareceu pessoal. Quem tá atento no vídeo aí. E aí. Será que aqui já apareceu. Você perdeu. Será que ela apareceu. Você perdeu. Vai ter que ver o vídeo de novo. É. 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 A cidadezinha de Salzburgo. Gosta de uma rotatória rapaz. O povo lá na rodoviária deve tá preocupado com a gente. Meia hora de atraso. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.